Fala minha galera do The Best Bulcaneal, beleza meus amigos muito bom dia Segundou no The Best Bulcaneal, quero desejar a todos vocês uma excelente semana Com muita paz, muita saúde, principalmente saúde né galera E por que não dizer com muito dinheiro no bolso, porque o din-din faz falta né Não é o primordial, mas faz falta Galera, o vídeo de hoje, eu vou mostrar cachorro sim, no final Mas vai ser basicamente para ajudar as pessoas que sempre ficam me perguntando Poxa Leandro, canil dá dinheiro, canil dá dinheiro, estou com medo Enfim galera, então, para quem não gosta muito de ver minha careta aqui Tem pessoas que reclamam que eu falo demais, eu mostro poucos cachorros Então a pessoa pode não seguir aqui no vídeo, tá bom? E para quem for seguir galera, me ajuda aí, dá aquele like, comenta Isso me ajuda para caramba, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho aí, beleza? Pessoal, vamos lá Leandro, canil dá dinheiro, deixa eu explicar para vocês Hoje eu basicamente, basicamente não, eu vivo hoje da venda dos meus animais, dos meus cachorros aqui, entendeu? Mas, quando eu comecei a viver realmente de cachorro, eu já tinha uma estrutura galera Eu já tinha aqui o meu sítio né, e tenho o meu imóvel próprio também Tanto o meu sítio como o meu apartamento são próprios, eu não pago aluguel né Ou seja, já é uma coisa que ajuda para caramba A minha despesa galera, é muito grande, eu estou abrindo aqui o jogo para vocês Para a gente poder ajudar as pessoas, tá galera? Não estou aqui falando da minha vida não, mas é para vocês poderem entender Minha despesa é alta, eu tenho dois moleques, um está na faculdade, outro parou agora, está fazendo curso Enfim, então eu tenho uma despesa muito grande Eu tenho dois funcionários que me ajudam aqui Uma que era três vezes por semana, duas vezes por semana, agora está todos os dias E tem o Luiz, que é o meu caseiro aqui, que trabalha todos os dias aqui conosco Que nos dá aquela ajuda, tá bom? A primeira coisa que vocês tem que perguntar galera, se casado for Pergunta para sua esposa ou para o seu marido Se os dois estão dispostos a iniciar a criação Se gostam de cachorro, se gostam de filhote Porque não é fácil essa parte, tá galera? Parece redundante, mas cachorro faz xixi e cocô todos os dias Então isso é muito, é o que dá mais trabalho a essa parte de limpeza de canil Todos os dias, faça sol, faça chuva, ano novo, natal Isso realmente é muito cansativo Mas vamos voltar aqui ao assunto então Leandro, canil dá dinheiro Desde que vocês comecem com essa consciência que eu acabei de falar agora Que o casal está disposto a encarar esse fardo Esse fardo que eu digo é o trabalho de todos os dias Você tem que limpar canil E se você for viver disso galera Tem que ser uma coisa como se fosse um trabalho como o outro qualquer Acordar cedo Aqui as atividades começam sete horas Para começar sete horas você tem que acordar pelo menos seis e meia da manhã Todos os dias, domingo a domingo é carnaval, é dia santo Muito importante isso Não Leandro, eu gosto de acordar cedo, para mim não é problema nenhum Quero sair do meu trabalho, quero viver da minha renda Beleza, então primeiro passo Limpeza toda de manhã, tá? Você te limpa tudo aqui, bota os cachorros para apanhar sol Tem a soltura dos animais E isso dá um trabalho danado, mas é todos os dias isso Fazer as baias galera, principalmente Preste atenção nessa dica que eu vou dar para vocês Quando for fazer a baia, vê qual é a posição do sol Olha, então deixa, se você for do sul Já é uma situação, se eu fosse do norte, nordeste, uma outra situação Porque tem a posição do sol Aqui no sudeste, a gente coloca o sol da manhã para os animais Porque o sol da tarde aqui é muito quente Eu acho que no sul já deve ser diferente, pegar mais o sol da tarde Enfim, posição do sol de acordo com a região que vocês moram Caimento galera Pô, é muito chato você ir lavar canil O caimento está ao contrário Então você lava a merda, fica tudo do outro lado Você tem que dar um trabalho danado Se você fizer uma baia bem feita, tudo direitinho, com caimento bonitinho É rapidinho É dois minutos que você lava uma baia Com uma água boa, com uma pressão boa Rapidinho que você lava a baia Então você pode ter 30 baias Que você vai lavar tudo e no máximo uma hora Desde que você tenha um caimento bacana Beleza? Beleza Passamos por essa fase Pessoal Comecem com uma coisa boa galera Poxa, mas eu estou apertado Começa com um cachorro Daqui a pouco você compra mais um Mais coisas boas galera Que vai fazer a diferença Aí você vai ao seu gosto Cria aquilo que você gosta Mas crie coisas que sejam vendáveis Não adianta você gostar de uma coisa Se essa coisa não vende, entendeu? Infelizmente essa é a verdade Galera Eu sou youtuber também Eu tenho aqui o meu canal Talvez o meu canal seja o mundo mais sincerão Que tem aí, né? Eu não fico folhindo a situação Eu tenho vergonha De ficar muitas das vezes Exibindo aquilo que eu tenho Em churrascaria todos os dias Em mostrar o carrão que eu tenho E uma vida de super estar Entendeu? Então mesmo porque eu não tenho essa vida Eu sou um cara simples que vivo aqui No meu sítio, graças a Deus Tenho sim uma vida boa Mas não fico ostentando isso, né? Eu acho que não tem necessidade As pessoas querem passar uma situação Que tudo é moleza, né, galera? Pô, eu vou ser igualzinho Fulano de tal, tá vendo? Olha lá que moleza Só vim em restaurante bom Carro bom, moto boa Pô, eu vou ser um super estar Esse aí também Eu vou ser um youtuber Vou comprar cachorro E vou viver de cachorro Galera, não é bem assim Entendeu? Tem pessoas que conseguem sim Vender cachorro a 20 mil 15 mil 25 mil Tem Entendeu? Vou falar logo o nome da pessoa Que eu não tenho nada contra ele Bem pelo contrário Lucas Pit Canyon Ele consegue vender um cachorro mais caro Porque ele já tem todo um lobby Entendeu? Ele faz aquele Aquele trabalho dele Nada contra Eu acho que ele tá certo Ele é É o trabalho dele E também vive disso Parabéns pra ele Que ele consegue Mas galera Eu vou ser sincero Você não vai vender cachorro a esse valor Entendeu? Ninguém vende Aí o que que acontece Tem muitas pessoas Que grudam No saco Do 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 Ficar ali agarrado Pra querer tirar uma selfie Pra querer É Ficar perto Pra poder vender cachorro Pra ele ajudar a vender cachorro Entendeu? Um monte de sanguessuga Baba ovo Sem vergonha Entendeu galera? Então Pra essas pessoas Querer aumentar o seu público Consequentemente Vender cachorro E muitas pessoas Galera Ficam vendo isso E pensam Pô legal Vou comprar cachorro E vou viver de cachorro Vai ser fácil Não vai ser fácil Tá galera? Desculpa se eu tô decepcionando vocês Mas eu tenho que falar a verdade Pra vocês Então Comece com uma coisa boa Vai devagarzinho Você vai Não saia do seu emprego Pra mergulhar de cara No seu trabalho Galera Não faça isso Vê se realmente vai dar certo Depois se você quiser Você larga o seu emprego lá E você vai viver de cachorro Entendeu? Mas com muita responsabilidade E E fazer as coisas Com muito amor Muito carinho Leandro Já me decidi Leandro Eu vou querer montar meu canil E vai ser assim mesmo Beleza Então leve isso Como seu trabalho Acorde cedo Todos os santos dias Entendeu? Pô Eu vejo muita gente aí Que fecha canil Ah Pô Leandro Tô desanimado Porra Canil não dá dinheiro Pô Mas tu vai ver o cara Dez horas O cara tá dormindo Pô Tu manda mensagem Pro cara Alô Oi Pô O cara tá dormindo Irmão Então não vai dar certo nunca Melhor parar realmente Entendeu? Porque isso não vai Não vai pra frente Esquece Vamos lá galera Leandro Começar com macho Fêmea Como é que eu começo? Galera Começo com uma coisa boa Pode ser Pode ser uma fêmea Leandro Eu vou começar com uma fêmea Porque aqui perto da minha casa Tem um cachorro bacana pra caramba Que ele tem uma mídia bacana Que o cachorro produz muito Aí você vai lá Compre uma cobertura desse cachorro Tira uma ninhada Beleza Pô Leandro Mas eu moro aqui Não tem um cachorro bacana Leandro Os cachorros que tem aqui Não tem um padreador Então cara Eu se eu fosse você Eu começava com um padreador bom Pica O melhor que você puder comprar Entendeu? Por que? Você vai começar a vender cobertura Aí no seu lugar Aí onde você mora Você não vai vender cobertura Trinta mil Vinte mil Não vai Mas você vai vender Quatro Cinco Três Pô já paga a ração Já ajuda Entendeu? Então aí Aí eu começaria Com um cachorro bem bacana E começaria por aí Segurava um filhote Enquanto isso Você tá no seu emprego Não Leandro Quero sair do meu emprego agora Então você já compra Uma matriz Uma cadela já adulta E começa os trampos Entendeu? Cai dentro irmão Vamos trabalhar E... Mas não pense que você vai vender Cachorra vinte Trinta mil Que você não vai Entendeu? Você não vai Outra coisa galera Que é importante Vê aí na região Onde vocês trabalham Onde vocês moram Se por um acaso Galera Não tem aí Uma exposição Entendeu? Treine o seu cachorro Pra levar nessa exposição Se não tiver na sua cidade Na cidade próxima Leve lá Pro cachorro ficar Já conhecido Paga um handler Ou alguém Pra apresentar O seu cachorro Porque quando o seu cachorro Já ganha Um primeiro lugar Aí numa exposição Esse cachorro Já começa a ficar Falado na sua cidade Já começa Poxa Viu lá O fulano de tal Tem um cachorro lá Ganhando o primeiro lugar Você já começa a vender Melhor maninhado Entendeu? Então é isso aí galera Vou mostrar ali As filhotadas ali Tá bom? Eu espero que eu possa Ter ajudado De alguma maneira Desculpa se eu não fui Muito didático aí Se eu não expliquei Da melhor maneira possível Mas o que eu Principalmente Eu quero passar pra vocês Não vai na onda Desses youtubers Dizendo que é fácil Vendo eles andando De carro novo Tirando essa onda Porque O dinheiro que eles têm ali Não vieram De venda de cachorro Salva o Lucas Mais uma vez Os outros Não vêm Não vêm De venda de cachorro É um que herdou Do pai e da mãe Uma situação melhor É outro que herdou Da sogra É outro que herdou Do Ou que vêm De um trabalho Por exemplo Leandro Você herdou De ninguém Eu vim Do meu trabalho Que não foi De canil Pra eu ter isso aqui Certamente Se eu fosse o dinheiro Do canil Eu não conseguiria Comprar o que eu tenho aqui Entendeu? Certamente Isso é fato A gente trabalha aqui Todos os dias Tentando melhorar As nossas produções Sempre tentando fazer Algo diferenciado Galera Não adianta você Querer ser malandro E querer Enganar os outros Não faça isso Galera Não faça isso Antes de você fazer uma cruza Pense direitinho Se vale a pena Não é simplesmente Você pegar dois cachorros Botar lá e cruzar E anunciar Que você vai vender Não é por aí Estuda direitinho Vê a melhor condição Vê se vai valer a pena Aquela condição Entendeu? Beleza? Pense bem Hoje galera O que está realmente Sobressaindo na venda Hoje São cachorros tri Né? Hoje realmente A gente tem uma facilidade Maior de vender Os cachorros tri Consequentemente Apurar uma situação melhor Né? Mas não é todo mundo Que gosta de tri Entendeu? Ah Leandro Mas os cachorros Sólidos Como muita gente Vem falando Depois muda de opinião Poxa Os cachorros sólidos São bem maiores Do que o tri Já foi Isso é balela Os tri hoje Já estão iguais Estão iguais Tem cachorro sólido Que maior que tri E tem tri Que maior que cachorro sólido Entendeu? Então é isso aí Então vamos falar aqui Do que eu tenho aqui Galera Eu fui buscar É como eu falei pra vocês Né? Vamos falar agora Galera Esse vídeo vai ficar Um pouquinho maior Do que o normal Eu no começo também Não tem porque eu falar Diferente E mentir Eu fiz muita cruz Assim por fazer Porque eu não conhecia Né? A gente não conhecia A gente vai aprendendo Ninguém nunca teve Nunca viu um vídeo Assim sincerão Né? Como eu estou falando Aqui hoje pra vocês Qual é o melhor caminho Então vamos lá O que que eu queria? Poxa Eu queria uma old English Pra me cruzar aqui No Trazer pra cá Pra gente fazer um trabalho Em cima das old Mas não fui lá Comprei o primeiro old A primeira old Que apareceu Não galera Eu esperei Quando aparecesse Uma old English Bacana Uma que eu julgasse Que fosse realmente Diferenciada Eu iria comprar E isso aconteceu Né? É quando o Marquinho Do Garden Bull Anunciou A Aloha Eu falei Cara Essa é a cadela E nós trouxemos pra cá Fizemos a primeira cruza Que foi um sucesso Total Foi dessa cruza Que nasceu Por exemplo A Zoe Vou dar só um exemplo Da Zoe E fala as outras Tem a Zoe Tem a O Shelby Tem a Cleópatra O Toddynho A outra cadela Que foi lá pro Suriname Também Ou seja Só filhotes top Então assim Foi uma linhada Muito bacana Né? Pra vocês terem uma noção A Zoe Eu tava vendendo a Zoe Na época Pro 7 mil Ninguém quis a Zoe Né? Eu já falei isso aqui Tem umas 4, 5 vezes Nos meus vídeos O que que eu fiz? Agora eu vou vender Mais não Eu tive 30 mil Né? Eu não quis vender Por quê? A Zoe é uma cadela Muito bonita Eu vou mostrar pra vocês Ali rápido Pra quem não conhece a Zoe É uma cadela linda Linda, 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 linda Ou seja Quem tivesse comprado Na época Cidaria bem Repetimos essa cruz agora Então galera Nós estamos com uns filhotes Aqui do mais alto nível Essa filhotada Que tá aqui Que eu vou mostrar pra vocês É assim É muito acima Do normal Eu tenho ali macho E tenho uma fêmea sua Agora pra vender Tá bom? Outra Poxa, eu queria comprar Uma filha do mandíbula Pô, mas filha do mandíbula Tem um monte de filha do mandíbula aí Mas eu não queria comprar Qualquer filha do mandíbula Só pra botar lá na capa O banner da cruz Ah, filha do mandíbula Não, pra não adiantar Né? Não adiantar Eu vejo muitas filhas do mandíbula Que na minha opinião São normais, entendeu? Mas eu não queria A coisa normal Aí quando a Paola Lá do tranim Tranim Blood Monster Um abraço pra Paola Gente boníssima Ela Cogitou a hipótese De vender Uma cadela lá Eu fui ver quem era A cadela era filha do mandíbula Beleza Uma coisa que eu queria O outro lado completou Por quê? Do outro lado Tinha uma cadela Que ela Era Da mãe Nessa cadela Que ela tava vendendo É filha do Do berzila Pô, já é um ponto Mas detalhe Essa cadela Era tri Era tri Era uma tri chocolate Cara Casou É isso aí que eu quero É isso aí que eu tava procurando Ou seja Eu coloquei uma coisa na cabeça E fui atrás daquilo Eu não queria outro diferente O que que eu fiz? Pô Eu vou comprar essa cadela Porque essa cadela Ela não é tri Mas ela porta o gentri Ou seja Ela vai produzir cachorros tri também Pô Ainda é filha do Do mandíbula Ponto Que eu queria Pô Fechou tudo o que eu queria É barato? Não, não é barato Não é barato Fui lá e comprei Tiramos uma cruz agora Galera Os filhotes são excepcionais Entendeu? Tem macho Tem fêmea E depois eu vou começar A anunciar essa ninhada Ou seja Você começa a fazer algo diferenciado Algo que ninguém tem Voltando Falar do meu amigo Lucas Mais uma vez Galera Tô sentindo o Lucas aqui De modo positivo Tirando o chapéu pra ele Se fosse essa ninhada Na mão do Lucas Seria um filhote Pra 25, 30 mil Porque ele tem Um público maior Do que o meu Ele tem uma Uma visibilidade Maior do que a minha Entendeu? É um cara Que já vem lá de trás É um cara Galera Que deu Um tiro certo Mas poderia ter sido arriscado Ele poderia ter perdido O dinheiro dele Quando na época O Lucas Pra minha opinião O Lucas é Um antes do King Wong Que o outro depois Do King Wong Na minha opinião Quando ele trouxe O King Wong Pra cá E pra trazer o King Wong Ele teve que vender O carro dele Agora imagina só Você ter a coragem De vender o seu carro Apostar numa situação Trazer o cachorro Pra cá Que você poderia Correr o risco De o cachorro morrer Na viagem E não é barato Trazer um cachorro Desse pra cá Hoje pra você trazer Um cachorro desse pra cá Você vai gastar No mínimo Cinquenta mil reais Quem é que tá disposto Hoje a botar Cinquenta mil reais Numa coisa Que pode não vingar Não é mesmo galera Trouxe o cachorro Pra cá Fez Uma propaganda Um marketing Muito pesado Em cima do cachorro Ele sabe tirar as fotos Ele enquadra O cachorro direitinho Ele faz O cachorro Parecer maior Do que na verdade Ele é Entendeu E arrebentou Aí o Lucas Veio um Lucas Diferenciado Aí ele colocou O King Onca Numa situação De vender cobertura Vinte mil Não tirava um centavo O que as pessoas pensavam Pô eu vou gastar Cinquenta mil reais Pra trazer um cachorro Lá de fora Se esse cachorro morrer Eu não tenho O marketing Que o Lucas tem Vou pagar a cobertura É muito melhor E eu também penso assim Foi lá A galera ia lá E pagava os vinte mil Na cobertura do King Onca Por que? Ele paga os vinte mil Se eu não pegar Se o Lucas está aqui no Brasil Então é fácil você ir lá E repetir a cruz Entendeu? Quando você paga a cobertura Você fica com esse crédito lá Se não pegar Então muita gente Uma enxurrada de gente Foi lá e comprou A cobertura dele E uma enxurrada de gente Também foi lá e comprou Filhotes Como eu O filhote Da cruz do Triper Com a Tribala Que na minha opinião Galera Olha só É só a minha opinião Na minha opinião Foi a melhor cruza Do King Onca Foi na Tribala Aí tem o Triper Os irmãos do Triper Que são bacanas Tem lá o Bombast Que é tudo irmão de ninhada Tá galera? Então Ali ele arrebentou a boca do balão Mérito pra ele E que fez um trabalho bacana Então é isso aí galera Marketing é tudo 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 na vida Entendeu? A vida de De vender cachorro De qualquer coisa Vender carro Vender apartamento Você tem que ter um março Quem não é visto Não é lembrado Isso é uma grande verdade Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui Pra você ver Rapidamente Minha esposa tratando Não é fácil Não é fácil galera Não é fácil Porque os filhotes Com 20, 25 dias As mães não querem dar mais mamar Ah Leandro O cachorro tem que mamar Pô galera Vai me ensinar O pai nosso Quando você coloca lá Os filhotes já estão com dentinho Eles mordem a teta da cadela E já viu o cachorro Vai e vai Daqui a pouco ele faz assim Pra querer puxar mais leite Consequentemente ele morde a teta das cadenas As cadenas não querem dar mais mamar Entendeu? Aí o que você tem que fazer Tem que um por um Botar pra Pra mamar Ficar do lado Porque senão não deixa Começar a dar papinha de um por um Ou seja galera Não é fácil Beleza? Já falei muito Sei que vocês estão cansados de ver aí A minha careta Vou mostrar alguns cachorros agora então Pra compensar Tá bom? Mais uma vez aí galera Se vocês acham que esse meu vídeo Tá sendo útil aí pra vocês Deixa aquele like Se vocês acham que não Pode dar o dislike também Não tem problema nenhum não Comenta aí por favor Tá bom? Não sou o dono da verdade Tô falando só A minha experiência Entendeu? Ah Leandro Minha experiência é diferente Penso diferente Não tem problema nenhum galera Cada um tem o seu pensamento Isso é normal né? As pessoas Se todo mundo pensasse igual Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês poderem entender Pra quem não conhece Tá chegando aqui No nosso canal agora Se você tá chegando No nosso canal agora Se inscreve aí Pô Se tem uma palavrinha aqui Inscreva-se Cara não custa nada galera Vai lá Vai lá Se inscreve Galera Vou mostrar pra vocês Galera mais uma vez Na minha opinião Zoio é a nossa cadela Mais bonita do Brasil Tá? É uma cadela assim Muito Não é muito acima da média Cadela nova Acabou de fazer um ano Aqui nós temos aqui A Zoio Tá? Ambas são produção Do The Best Buquenio É um trabalho Que vem lá de trás galera Essa cadela aqui Ela é trip Verso uma cadela Que é filha do Goten Que é a Zara Infelizmente galera Mostrei pra vocês aqui Essa daqui ó Conta aqui um Galera a Zara Que eu mostrei pra vocês aqui Que é essa Trililac Ela Da ninhada dela Vieram 12 filhotes Tudo Trililac Porque a mãe dela é Trililac Cruzei no trip Nasceu 12 filhotes Trililac Pois bem galera Feliz da vida É Cadela Tivemos que fazer uma cesárea Quando nós chegamos em casa Galera A cadela começou A ter uma hemorragia E morreu Tá? Dando mamar pros filhotes Primeiro dia Tinha acabado de chegar Dos 12 filhotes Só sobraram 2 10 morreram Fizemos de tudo Mamadeira Tudo que vocês podem se imaginar Nós fizemos E perdemos tudo Perdemos 10 Isso é pra vocês verem A luta Que é um criador Mas vamos lá Tá aqui Zarinha Né? A nossa sobrevivente E essa daqui É a nossa Zoe Galera A Zoe É o mesmo cruzamento Que originou Essa turma aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Ó Ou seja É uma ninhada Bem promissora Bem bacana Tá bom? Nós temos aqui A filhotada Nós temos Três machos Que é da mesma cor da Zoe Que eu mostrei pra vocês lá Um já tá vendido Um vai ficar E eu vou ficar com um disponível Tá bom? Eu tenho aqui Tem macho de chocolate Né, Vigênia? Nós temos aqui Um macho Trichocolate Tem o fêmea E uma fêmea Trichocolate Né? É, uma Uma tá vendida Uma trichocolate Tá vendida Então nós temos Uma trichoco É disponível Macho tem o que? Esses três trililá Que tem mais o que? São dois trichocolates Macho são três trichocolates E duas fêmeas trichocolates Tá, então nós temos aqui Três machos Mas tá todo mundo aqui? Não, é Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então não pode ter isso tudo Você tá falando mentira São dois trichoco São dois trichoco Duas trichoco Duas trichoco Fêmea E três trililá Não, o macho só tem dois trichocolates Você falou três Pessoal, vamos lá Bom, apaga tudo que eu falei Pega o macho trichocolates Para as pessoas entenderem Para a gente pensar Que a gente tá falando mentira Vem cá, vem Pega os dois Galera Fica de cá, filha Mostra de cá Para ficar mais bonito aqui Peraí, galera Estamos pegando aqui Ó Dois trichoco Estão disponíveis Galera É lindo Deixa eu pôr aqui para o som Para eles verem melhor Três trichocoates Estão disponíveis Valor Sete mil reais Vocês vão poder escolher A fêmea Uma tá vendida Pega uma fêmea É Tenho essa aqui É fêmea É uma trichocoate É a única que tá disponível Tá Linda, linda, linda Linda Na verdade Estão começando agora Estão começando agora A oferecer Tá bom Pega um desse aqui Por favor Galera Eu tenho três trilhas lá Mas um tá vendido Tá E um vai ficar aqui conosco Eu não sei qual ainda Nós vamos ainda definir Tá bom Ó É tudo assim Galera Esse aqui tá dez mil reais Os machos Tá bom Bem Bem aplicado direitinho Agora vamos ali pra trás Vamos lá Galera Temos filhote do Marroco Marroco com uma filha do New Iron Poxa Leandro Eu queria um cachorro que fosse ficar grande Do poste do Marroco Galera Não posso prometer Que seria leviando da minha parte Garantir pra vocês Que vai ficar do tamanho do Marroco Mas assim A possibilidade de ficar do tamanho do Marroco É grande Porque os dois cachorros são bem grandes O macho e a fêmea que cruzaram Galera Eu não vou entrar ali Porque agora eles estão ali na Na recriação Ó Ali Eu tenho filhotes ali Eu tenho Dois tris chocolates aqui Que já estão prontos pra embarcar Já com o penteado feito Cinco mil reais cada um Tá Vem embarcar Vem Bate um negócio ali Aqui ó Aí galera Levantou ali pra vocês verem Então tem esses dois tris chocolates Disponíveis A trilha lá que está dormindo Já está vendida Então eu tenho dois machos Filho do Triper com a Veneza Tá bom galera Cachorro bacana Pra quem quer algo diferenciado Tem que botar água pra eles lá Tá boa água É galera Isso aqui é o dia inteiro Nossa água ali é filtrada Tá galera O filtro está ali Tá E nós também temos Chama aqui pra levantar Galera Nós temos esse cachorro aqui Peraí Chama ele Esse aqui Então chama ele então Esse aqui Vem cá vem Vem Galera Esse cachorro está disponível O cara me atrapalhou Minha venda O cara falou que ia ficar 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 Eu tinha vendido Enfim Não adianta ficar falando Um monte de vezes Não vem ao caso Filho do Triper está disponível O cachorro acabou de fazer Três meses agora Já está com três doses De vacina importada Entendeu Levanta ele um pouquinho Faz força Aí galera Peraí Deixa eu tirar a foto Vai de novo Tá aí O cachorro é lindo galera Lindo 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 Aí nós temos filhotes Aqui também Tá tudo guardadinho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Olha lá galera Tem um monte ali Mas tá tudo guardadinho Ali ó Isso vai dar pra vocês E também temos filhotes Dentro de casa ainda Que é da Meires Que eu falei pra vocês Que aqui o nosso amor E carinho Condicional Filhotes quando pequenininhos Ficam dentro da nossa casa Assim Até os 20 dias A gente olhando 24 horas por dia Tá bom galera Fun time Então dê valor a isso Dê valor A canis Que realmente Amam aquilo que faz E faz com muito amor E carinho Beleza? Da best bullcanio Não arrisca não Não arrisca não Vem pro melhor Porque aquilo que a gente Puder fazer aqui A gente faz Pra poder É Oferecer a vocês Algo diferenciado Algo que vocês vão gostar Uma procedência bacana Leandro Leandro Eita Peraí Desculpa galera Vende parcelado Não Não vendo parcelado Não vendo no boleto Não vendo nada disso Galera É Pix Ou pelo Mercado Livre Até 12 vezes Mas tem os juros Do cartão Beleza? Um abraço Galera Muito obrigado Por ter me seguido Até aqui Mais uma vez Deixa aí O like de vocês Eu agradeço Muito Um abraço Valeu Um abraço